Venda de produtos para clientes de alta renda. Como é que você monta uma estratégia para atender aquele cara, aquela galera que está com grana, que tem dinheiro? Como é que você faz para chegar até ele? Afinal de contas, esse é um desejo de todas as lojas, de todas as empresas. Está todo mundo brigando por esse tipo de cliente. Aquele cara que pode pagar, que tem para gastar. Como é que você faz para atendê-lo? Quem vos fala é a Mauri Passos e é exatamente sobre isto que a gente trata aqui no nosso canal. Vendas, marketing, empreendedorismo. Muitas das nossas coisas estão voltadas para o mercado agro, mas tem muita coisa aqui que você aproveita em qualquer tipo de segmento. E esse vídeo é um deles. Agora eu vou fazer um jabazinho. Se você precisa de rastreabilidade na sua distribuidora, no seu hortifruti, na sua lavoura, link aqui embaixo da nossa plataforma, ela se chama HortSys. É só você acessar por lá, por um valor único mensal, você... Único mensal não, valor baixinho, mensal. Você consegue rastrear qualquer tipo de lavoura, qualquer tipo de produto, sem limites de cultura e sem limites de produtores. E caso você queira marcar uma hora comigo, tirar alguma dúvida que seja bem específica do seu negócio, fazer uma consultoria, me chama lá pelo Instagram, que eu vou te explicar como é que funciona o nosso procedimento. E pô, já vou te pedir aqui, segue lá também, pô. Vai lá no Instagram, dá essa moral. Vamos para o vídeo, meu irmão. Como é que você faz para atender o cliente de alta renda? O cara que está com grana. Será que é oferecer... Pô, Mauri. Oferecer qualidade, pô. Oferece produto de qualidade e já era. Será? Será que é isso? Só oferecer um produto de qualidade e já era? Você consegue vender para esse cara? Te digo aqui, ó. Se você não tiver qualidade, você nem entra nesse mercado. Ponto. Então, qualidade vai ser comodit, velho, nesse mercado. Independente do segmento que você esteja, tá? Se você estiver vendendo imóveis, se você estiver vendendo vestuário, aí já não é nem vestuário. É alta costura. Se você estiver vendendo alta costura, se você estiver vendendo carro. Cara, se você não tiver qualidade, o melhor do seu segmento, você não vende. Certo? Começa por aí. Então, este tipo de cliente quer a qualidade? É óbvio que ele vai querer qualidade, certo? Mas ele quer algo a mais. E sabe o que é esse algo a mais? É a exclusividade, cara. Ele quer esta exclusividade. Como é que você oferece exclusividade para esse cliente? Através de um atendimento personalizado. Vou te dizer o que é que eu fazia no meu armazém. Tive um armazém onde o foco era atender clientes de alta renda. Certo? Realmente apareciam muitos destes clientes. E, cara, era bate-papo. Era conversa. A pessoa entrava, você... Vem cá, bom dia, boa tarde, boa noite. E atenção, né? Obviamente que existem pessoas que não querem conversar. E aí você precisa ter o feeling, né? Não quer conversar, tudo bem. Mas a maioria dos clientes de alta renda querem esse tipo de atendimento mais próximo, tá? Mais personalizado de acordo com a necessidade dele. Certo? Se ele está procurando uma roupa na sua loja, você precisa saber para qual é o tipo de evento que ele vai. Para oferecer exatamente aquilo ali que caiba nele. Certo? Não me venha falar que, pô, eu tenho um produto ali que está num preço melhor. Não, não é isso. Promoção para esse cara não cola. Certo? Por que é que eu te digo isso? Imagina que você tem uma loja, o seu principal cliente é o cliente de alta renda, e você costumeiramente faz promoções. Não fede nem cheira para esse cara. Você que está deixando de ganhar. Certo? Se a sua maçã, e é a melhor maçã que você tiver, tá? Uma maçã cat1, tipo 90, melhor maçã que você tiver. Se você tiver R$12,00 o quilo, e no supermercado imagina que esteja R$8,00 o quilo, cara, ele vai levar, ele vai levar a tua. Se tiver com qualidade, tá? É, o cliente de alta renda, ele compra experiência, além de exclusividade, ele compra experiência. Exemplo lá do meu hortifruti, do meu armazém. O cliente entrava, sempre que eu tinha uma novidade na loja, cortava a fruta ali na mão e falou, vem cá, prova isso aqui. Olha esse suco, prova esse suco. Olha esse detox, pode tomar suco detox? Posso. O que tem aqui dentro? Tem isso, 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 isso. Olha, experimenta, geladinha, aquele ambiente gostoso, sabe? Então, é isso, ofereça para essa pessoa uma experiência. Então, a tua loja, através de aromas, através de sabores, enfim, independente do seu segmento, saiba que o cliente de alta renda, ele compra experiência. Ele sabe que ele tem a grana, certo? E ele sabe que aquele produto que você está vendendo, provavelmente terão outras pessoas vendendo também. E se ele entrou na sua loja, é porque ele está comprando todo um pacote a mais do que aquele produto. Certo? Então, lembre-se de exclusividade, lembre-se de experiência, e aí você vai entrar no terceiro e último ponto, que é o tempo. Gaste um tempo com este cliente. Ofereça para ele alguns serviços, barra, mimos, que este tipo de cliente dá valor. Ofereça delivery, ofereça formas dele te encontrar, que não seja apenas no ponto físico. Então, se você tem, por exemplo, um hortifruti, você pode comprar através do WhatsApp, você pode comprar através das nossas redes sociais, você pode comprar através do nosso site. Então, não necessariamente você precisa vir até aqui. Às vezes você não pode vir, manda um WhatsApp, não pode mandar um WhatsApp, entra no site, pode comprar, que a gente vai entregar um produto de qualidade, tal, 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 certo? Ofereça opções para esse cara te encontrar. Ofereça também opções para esse cara te pagar. Não vem com essa que não aceita Pix, não aceita cartão, não vem com essa, certo? Ofereça opções de pagamento, opções para ele te encontrar e opções de produtos. Mas, falei lá no começo que esse cara quer exclusividade, quer uma roupa exclusiva, quer um carro exclusivo, quer uma fruta bem, puta, só vou achar aqui essa fruta. Mas, esta pessoa gosta das opções, tá? Eu preciso ter mais opções, tá? Você trabalha com alta costura e você tem este único vestido aqui para eu ir numa formatura, por exemplo. Tá, mas eu quero ver um outro, não necessariamente igualzinho a este modelo, mas eu quero ver um outro vestido para eu ir na formatura também. Então, este cliente dará valor para aquela empresa que, além de oferecer todos os atributos que nós citamos acima, oferecer para ele também opções, opções de produtos, certo? Preço, óbvio, ele não vai ligar de pagar, mas você precisa oferecer todo um conjunto de atributos para que aquele cara compre e fique na sua loja. Este cliente, ele é o cliente mais arisco que tem. Por ele saber do poder de fogo que tem, qualquer coisa que o desagrade é ponto para ele ir buscar em outra loja, certo? Não, tá bom, não fui bem tratado aqui, isso aí serve para qualquer um, né? Alta renda, baixa renda, se você não tratou bem uma pessoa, você pode ter certeza que ela vai embora. Mas o cliente de alta renda, cara, ele quer se sentir bem na tua loja. Então, um bom atendimento, um bom layout de loja, até mesmo porque se você tiver um layout mais ou menos, esse cara não entra. E detalhe agora, vou te falar aqui, ó. Se por acaso você não sabe quem é o seu cliente, te digo, cliente de alta renda, não compra no mesmo lugar que um cliente de baixa renda. Esses dois públicos não se misturam. Estou dizendo isso porque é um erro muitas vezes cometido por quem está começando no negócio quando a gente pergunta, você vai dar uma consultoria, pergunta para a pessoa, qual é o tipo de cliente que você vai atender? Ah, eu vou atender todo tipo de pessoas. Não, nunca. Atender todo tipo de pessoa nunca na vida. Você vai acabar não atendendo ninguém se você tiver esse tipo de pensamento. Porque aí você não consegue focar. Alta renda não mistura com baixa renda. Eles não vão comprar no mesmo lugar. Certo? Ah, mas a maioria acontece às vezes. E, ó, às vezes pode acontecer. Numa venda pontual, você ter aí, se você é loja A, às vezes você tem um cliente de baixa renda que caiu de paraquedas aí, ou vice-versa, um cliente de alta renda caiu numa loja de bairro ali e comprou e beleza. Certo? Mas não necessariamente esse cara se perpetuará, continuará comprando com regularidade na sua loja. Certo? Então, para a gente fechar esse vídeo aqui, se for para a gente resumir, experiência, exclusividade, ofereça serviços como esses mimos, né? Formas do cara te encontrar, opção de produtos, formas de pagamento, um atendimento bem personalizado, porque aí é mais fácil que esse cara volte e, além de voltar, ele propagandeie a sua loja para o ciclo de amigos dele. Aí, meu amigo, aí você ganhou. Aí você ganhou o ponto. Certo? Se você conseguir que um cliente de alta renda fale no meio de amigos sobre a experiência que ele teve na sua loja, aí você está no caminho certo, cara. É isso que a gente quer. Que o nosso cliente vire o nosso propagandista. Beleza? Então, se você gostou aí desse tipo de conteúdo, curta, compartilhe, comente. Quem vos falou foi a Mauri Passos e nós estamos juntos, galera. Valeu!